A última vez que eu atendi foi a primeira e a última vez em uma residência eu tomei foi no... Aconteceu o quê? Menino! É babado, tá? Foi quando eu fui trair meu sugar da Eri. É mesmo? Mas como que foi isso? Eu fui pra Vitória, tava lá na casa da minha prima, surgiu dois caras, falou assim, você atende dois? Falei, então eu nunca atendi, mas pode ser a primeira vez. Aí eu falei, pode ser a primeira vez. Aí eu cobrei mil contos de cada um na época. Dois mil? Dois mil pra ficar com os dois e pra ficar tipo duas, três horinhas com os dois. Só que de início tinha marcado de ir pra uma mansão, um motel no status. Aí eu falei bem assim, tá bom, beleza. Cara, pensa que não chegou um carro estranho. Pelo valor que ele ia pagar, um carro assim que não valia nem uns dez mil. Nossa! Muito velho, só que tava de noite, eu não reparei muito não. Tava bem tarde, já era umas onze e meia da noite. Aí eu entrei dentro do carro e falei assim, deixa eu te falar, a gente tá querendo ir pra um motel, a gente tá querendo ir pra um apartamento nosso, bem mais confortável e tal. A gente fica lá de boa. Aí eu falei, ah, tranquilo, a gente pode ir. Inocente, né? Que doideira, né? Nossa, depois disso, só serviu de experiência. Eu agradeço a Deus pela experiência. Eu tô dando um salto com bolsa de marca, com mais de cinco mil reais dentro da minha bolsa, beleza. Nossa! Não, eu mudava com o dinheiro dentro da bolsa, hoje eu não mando mais. Geralmente eu deixo em hotel, interior. Mas você já foi roubada, alguma coisa assim? Dinheiro não. Aham. Mas pertence já? Já, em hotel. Puxa. Aí tá, até aí tudo bem. Aí a gente saiu, foi pro apartamento. Aí tá, primeiro que eu pedi, eu tava em Jacaraípe, demorou cerca de umas, uma hora mais ou menos pra chegar nesse apartamento, eu fiquei meio assim. Pela distância, um lugar estranho, depois chegou tipo um apartamento, gente, tipo igual vilagens. Ah, sim, sim, aham. Tipo um condomínio assim de apartamentos. Aí eu olhei assim, eu já fiquei meio assim. Bem simples. É, já não tinha elevador, tinha que subir escada, um escadarão pra subir, eu fui. Isso, já foi estranhando, né? Rapaz, quando eu cheguei nesse apartamento, acho que era uma boca de fome. Ah, nossa, rapaz. Tinha uns quatro armados. Caramba. É, parece que eu correu. Se tivesse no hotel, o hotel não correria esse risco. Aí tinha uns quatro armados, eu marquei a gente ficar só com dois. Aí entrou eu e esses dois pra dentro do quarto. Aham. E esses quatro armados, tipo assim, ele falou assim, vocês querem também? Aí os quatro, tinha uma menina que tava com os quatro, falando, não, a gente vai ficar com essa daqui. Ó. E eu com medo. E eu morrendo de medo. Ih, você é doido, hein? Aí tá. Aí na hora da penetração da hora do sexo, os caras apagaram a luz e queriam estar fazendo o ato sem preservativo. Ixi. Só que eu não sou besta nem nada, sempre quando eu tô assim, principalmente, cara, acontece de fazer sexo no escuro, tem vergonha e tal, eu sempre boto a mão assim por trás e vejo se tá com preservativo. E toda vez que eu botava amor, eu via que não tava e eu falava, hein, três vezes aconteceu. Falei, hein, não faço sem preservativo. Aham. Aí ele ia lá e colocava. Até aí tudo bem. Aí acabou morta. Eu tava morta, filho. Morta. Eu dei pra dois com 16, 17, não, tinha o quê? Era 16 anos. Aham. Eu dei pra dois com 16 anos assim. Eu tava, meu Deus. Depois disso, nunca mais atendi dois. Aliás, eu fiz sim, mas tipo, gravando vídeo, conteúdo pro meu close, com minha equipe de assessoria, todo mundo falando, não, é assim, 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 do meu jeito. Aham. Entendeu? Entendi. Aí tá. Até aí tudo bem. Aí um foi tomar banho e eu lá esperando o meu dinheiro, inquieta. Eu esperando o dinheiro com os caras armados na sala. Aí a gente vem pro quarto. Aí um falou assim, deixa eu te falar. Eu vou lá comprar uma pizza, você fica aí rapidinho e já volta pra gente comer uma pizzazinha. Eu fiz pedido aqui, eu só vou ir lá buscar. Falei, tá. Um falou. É. Menino, a pizza até hoje. Eles vazaram? Eles foram embora? Não, um ficou comigo. Nesse dia um que ficou comigo, eu falei, cadê meu cachê? Cachê de quê? Ah, isso é... Tô de graça. Aí eu falei, uai, meu cachê. Uai, eu não sabia que você era, não. Ah. Ah, jogou aquele velho migué. Rapaz. Falei, cadê o seu amigo? É ligado, o telefone já tava dando desligado. Eu acho que realmente caiu. Aí o menino falou bem assim, então, tá rolando uma socialzinha. Eu tava chorando já. Tá rolando uma socialzinha. Você tá chorando. Lógico, eu perdi dois contos. Você tá chorando pelo que passou ou pelo que você perdeu? Os dois. Os dois. Aí eu queria, tipo assim, aí eu pensei, eu com 16 anos, eu pensei assim, cara, eu tenho que sair daqui, viva. Aham. É o meu pensamento. Sim. E isso pode piorar a história. A história ainda piorou. Piorou? Piorou? Meu Deus, até. Piorou. Por isso que eu não fico com dois e por isso que eu não atendo em residência. Aham. Aí tá. Aí depois disso aí, ele falou bem assim, tá rolando uma socialzinha ali perto, na rua de trás, bora comigo? Uhum. Aí eu falei, pra você tirar um pouco do choro, depois na hora que você quiser, eu te levo em casa, tá? Eu não tenho dinheiro aqui, mas se você quiser comer alguma coisa, eu pago pra você. O menino na maior inocência, realmente. Sério? O menino tava ligando pro cara o tempo todo. Oh. E o cara desligou o telefone. Mas ele não sabia não que você era... Eu acho que não, porque o olho do menininho chegou em... Mas... Cara, e ele me mostrou o extrato bancário dele, falou, Carleone, eu tenho 200 reais na conta, se você quiser te dar esses 200, quanto? Oh, meu Deus. Tipo assim, na maior inocência, velho. Aí ele falou, não acredito que esse cara fez isso, mano. Oh. Mas eu tenho minhas dúvidas até hoje. Uhum. Aí tá, fui nessa socialzinha. Gente, sem mentira, o lugar que eu fui... A Croca. Rapaz, era tipo um baile funk, e eu com salto, com a bolsa com 5 mil conto dentro da bolsa. Rapaz, você... Aí eu entrei, só tinha... Aí eu reparo muito o porto de entrada e saída. Uma portinha do tamanho desse daqui, pequenininha assim. Uhum. Só de entrada, eu falei, gente, se der um tiro aqui no alto, todo mundo... Não dá pra sair dois junto, né? Não dá pra sair dois junto, não. Eu assim... Aí tá. Aí depois eu perguntei, gente, qual o nome desse bairro aqui? Terra Vermelha. Hum... Aí é complicado, tá? Aí eu olhava, falava bem assim, eu quero ir embora e tal. Aí inventou de fazer transferência, fez uma transferência falsa pra lá, que dos 200... Dos 200 reais? Que eu falei que eu queria pra pagar o Uber, né? Aham. Fez uma transferência falsa lá e acabou no negociando. Aí você chamou o Uber. É, a dificuldade aí que tá. Aí que eu não conseguia chamar o Uber. Caramba. Porque lá era muito perigoso. Aham, ninguém queria ir. Aí eu fui andando, eu botei no Google Maps, fui andando até na BR. Nossa, que loucura, velho. Imagina aí, eu desse jeito no salto, meu pé estrondou. Toda arrumada. Toda arrumada. Na beira da pista, tentando pedir o Uber. Sozinha? Sozinha. Mais ou menos que horas era isso? Ah, umas três horas da manhã. Nossa, você é doida. Não, lembrando que eu tinha um jantar, que eu tinha que ir pra praia com o meu sugar daddy de manhã e tinha um almoço com ele depois da praia. Aquele famoso lá, namora e repaga. Isso. Tinha um almoçozinho depois com ele, a gente ia pra praia e depois a gente ia almoçar juntos. Caraca. Aí tá. E eu toda ardida. E tipo assim, lembrando. Ardida por causa do problema que você arrumou lá. Isso, e sangrou, tá? Vixe. Eu fiquei arregaçada. Aí tá, até aí tudo bem. Depois cheguei lá, na beira da pista, pedi o Uber, eu consegui pedir o Uber. E o Uber ficou fazendo hora com a minha cara, que eu tava chorando, aí eu comecei a contar pro Uber. Ah, psicólogo. Aí ele parou no posto, ficou lá bebendo, e eu dentro do carro chorando. O Uber ficou dentro do posto bebendo. Aí depois ele pegou, contou pros freitistas que tava lá, o que que tinha acontecido comigo, que eu tava dentro do carro chorando. Que você falou com ele? Já explanou pro freitista. Você também. Ah, eu falei, caralho, já não é meu dia não, velho. Pra que dia, hein, cara? É, você não desconfiou que era um filme que tava acontecendo com você, não? Ou não tinha alguém filmando, não? Tudo isso? Eu fiquei assim. Rapaz. Aí eu cheguei 5 horas da manhã. Nossa. Do lugar muito longe, era muito longe. Cheguei, era umas 5 horas da manhã, lá dentro da casa da minha prima, eu gritando, chorando, chorando. Minha prima, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Aí eu fui contar pra minha prima, minha prima, nunca mais cessar. Pois é. Também é um trauma. Aí daí, então, eu fiquei séria só com o meu sugar daddy. Aí depois eu voltei a fazer mesmo babado. O babado. O babado, vou ter que fazer o babado. Mas demorou um tempinho, tá?